Eu falei com você que eu desconfiei dela ser manipuladora, dela ser dissimulada, se lembre da conversa. Então eu só vou dizer agora, observe o que ela faz, como ela vai circulando e o que ela fala. Só observe, você também, só observe. Observe, só isso, veja como ela fala, como ela reage e o que ela vai fazendo e vai falando. Porque não foi ninguém que falou nada pra mim. O que aconteceu, cada coisa que eu pontuei, você viu que foi comigo, eu não citei briga de ninguém. Foi comigo, eu sempre acredito assim, se a pessoa faz com uma, ela vai fazer com a outra. E eu vi só que a mesma coisa que ela fez comigo, ela estava fazendo com a Ingrid.